Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Vem comigo assim, ó Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Chora coração, essa é a pressão ao vivo Olha o sucesso reta para o novo do malvado E vem, vem, vem Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Mas eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Pois é boa, vamos que vamos Moçada Loura, Chimã, Variedade Meu querido Paulo, meu querido Jardel Tamo junto, hein Sepressão, opressão, opressão Mas eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso quitar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo que pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranquinho No pé da terra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Casar mais eu E não vai faltar Amor e o resto Cuida Deus Menina linda Menina linda, por favor Casar mais eu E não vai faltar Amor e o resto Cuida Deus Olha o piseiro da gigante Bebê Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso quitar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo que pra você Nada vai faltar Eu tenho um ranquinho No pé da terra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Casar mais eu E não vai faltar Amor e o resto Cuida Deus Chama do piseiro Da perfeita Festão Bora meu parceiro João Senhor Galera boa de São Paulo E aqui pra rachou Meu brother Estamos juntos Meu rei Acima e vai Bora meu querido Os meus cbs Ao viver Vem As gigantonas Bebê Eita Essa é a impressão Versão 2020 Admite Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Eita Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E volta aqui pro seu vaqueiro E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que Tu me engana Se é pra falar de amor A gente fala Mas se é pra beber A gente se supera E se é pra assumir E esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu vaqueiro E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que Tu me engana Olha os dedinhos do DJ 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 Natal Vamos que vamos E sempre é só Pressão Pressão Vem Dizem que tá apaixonada Que quer ser minha namorada Desculpa falar Mas tem outras querendo sentar A coroa ficou bolada Quer que eu leve uma pra casa Pra poder fechar E apresentar a família E eu já tô fechado Com a portaria Uma vem de lá E a outra vem Que cá por cima Elas não entendem Não compreendem Solteiros sim Mas com os contatino pente E hoje eu saio com a lourinha Depois senta a moreninha E minha mãe Tenho uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha Depois senta a moreninha E minha mãe Tenho uma nora pra cada dia Vai, 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 vai Bora meu querido J.C. de Nugações Pra cima, neném Disse que tá apaixonada E quer ser minha namorada Desculpa falar Mas tem outras querendo sentar A coroa ficou bolada Quer que eu leve uma pra casa Pra poder fechar E apresentar a família Hoje já tô fechado Com a portaria Uma vem de lá E a outra vem jogar por cima Elas não entendem Não me compreendem Solteiros sim Mas com os contatino pente Hoje eu saio com a lourinha Depois senta a moreninha E minha mãe Vem na PP Hoje eu saio com a lourinha A moreninha E minha mãe Tenho uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha Vai, 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 e a minha mãe Tenho uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a lourinha Depois senta a moreninha e minha mãe Tenho uma nora pra cada dia Olha o swing da gigante, baby! Ela tem um iPhone e eu tenho Samsung Não sou playboy, mas ela me assume Não tenho dinheiro, eu ando de busão Enquanto ela desfila de carrão Mas quando tá em cima da cama Gimendo meu ouvido dizendo que me ama Mas quando tá em cima da cama Gimendo meu ouvido dizendo que me ama Eu sou maloqueiro e ela estuda a medicina Ela pirou em mim e eu pirei nessa novinha Eu sou maloqueiro e ela estuda a medicina Ela pirou em mim e eu pirei nessa novinha Vai, o swing é da bebê! Vai, meu nato, DJ! Olha o swing da gigante, nenê! Ela tem um iPhone e eu tenho Samsung Não sou playboy, mas ela me assume Não tenho dinheiro, eu ando de busão Enquanto ela desfila de carrão Mas quando tá em cima da cama Gimendo meu ouvido dizendo que me ama Mas quando tá em cima da cama Gimendo meu ouvido dizendo que me ama Eu sou maloqueiro e ela estuda a medicina Ela pirou em mim e eu pirei nessa novinha Eu sou maloqueiro e ela estuda a medicina Ela pirou em mim e eu pirei nessa novinha Chama na pegada da gigante e vai E vai! Olha o swing da bebê da pressão Eu ativei o modo foda, se a putaria me aguarda Se expulsivou, eu ainda namorava Malditado e ex-me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra Eu ativei o modo foda, se a putaria me aguarda Se expulsivou, eu ainda namorava Malditado e ex-me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra Deu a sentada Se arrependeu que a outra E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra Ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra Ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra Ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada Eu ativei o modo foda-se, a putaria me aguarda Se esse fosse bom, eu ainda namorava Malditado e esse me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Eu ativei o modo foda-se, a putaria me aguarda Se esse fosse bom, eu ainda namorava Malditado e esse me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada Se arrependeu que a outra E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego outra, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, ela vou te dar uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego o outro, ela vou te dar uma sentada Esse é o swing da PP da pressão Vamos viver Derrama sentimento na safora, seu menino Sem pressão ao vivo Composição do meu querido Jailson Costa Escute aí, vem Não sei o que faz com esse sentimento Com a dor no vento, coração doendo Depois que ela foi morar na cidade Deixando comigo só dor e saudade Foi maldade Foi maldade Foi maldade O que ela fez comigo foi muita crueldade Foi maldade Olha que foi maldade Eu disse foi maldade O que ela fez comigo foi muita crueldade Eita! Presta daqui o raqueiro vai apaixonar o Caio Cavalo E vem, cê é pressão Pressão! Ela me deixou sofrendo, chorando Cê tava sofrendo, cê tava ligando Depois de um romance tão lindo vivido Foi pura maldade Foi pura maldade o que ela fez comigo E foi maldade Eu disse foi maldade Foi maldade O que ela fez comigo foi muita crueldade Eu disse foi maldade E foi maldade Foi maldade Foi maldade O que ela fez comigo foi muita crueldade Eita mulher ruim Fez o vaqueiro chorar Isso é pressão Versão 2020 Sucesso, sucesso vem É pra tocar no paredão Ouço o ringue da PT Vixe! Olha o piseiro da festa Ó a giga toda, bebê Olha meu querido R10 Divulgações JC Divulgações Eu não dou meia hora Pra se arrepender O que você falou Foi na hora da raiva E eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento De sentimentos pra me machucar Eu vou valer o teu cuspe no chão Tentar de volta antes de secar E você arrumou as palas Só pra ter o trabalho de te arrumar De tanta saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as palas Só pra ter o trabalho de te arrumar De tanta saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Eu não dou meia hora Pra se arrepender O que você falou Foi na hora da raiva E eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento De sentimentos pra me machucar Eu vou valer o teu cuspe no chão Tentar de volta antes de secar E você arrumou as palas Só pra ter o trabalho de te arrumar De tanta saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as palas Só pra ter o trabalho de te arrumar De tanta saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá É do piseiro que tu quer Então vem, nenê Agora meu querido Maceio Madeireira Madeir Pará A bailão de Barra Piauí Agora meu parceiro Cielinho de Campo Maior Daniel Joia Meu querido Agora meu parceiro Ingustosa Galera boa de Campo Maior A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já estava gamadão no céu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena De novela Chegou perto Já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Gostoso mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixo perfeite no meu E beijinho gostoso ela me deu Aí o boizinho aqui enlouqueceu Beijinho gostoso ela me deu Encaixo perfeite no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o boizinho aqui enlouqueceu Agora meu querido A minha boca paquerava sua já faz tempo O meu olhar já estava gamadão no céu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas nessa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena De novela Chegou perto Já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Gostoso mesmo foi quando ela me beijou Beijinho gostoso ela me deu Encaixo perfeite no meu Beijinho gostoso ela me deu Aí o boizinho aqui enlouqueceu Chama no swing da gigante Vem com a pressão Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte E ela não viu que o sol ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Sem você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Ei brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Tem sorte Que ela não viu Que o sol ela tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Sem você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Para meu querido João Silva Eita Meu querido Edilson Cabelos e Artes Vem morar de vaca brava Galera boa da academia Performance pra gente Bora aí Vem morar de divulgações Marcelo Lacha Moçada Boa de Terezina Bora Cerninho de Campo Maior Daniel Jóias RP Gráfica Galera com nós Bora falar de amor Vem Vem Amor está na hora Da gente voltar Não dá certo Ser de lá E eu de cá A minha vida Não tem graça Sem você Minha menina Minha menina Não me encontrei Um beijo melhor Que o seu O seu sorriso Foi desenhado Por Deus Eu vou fazer de tudo Pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro vaqueiro Volta Que eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo Que eu te fiz Volta amor E volta Volta pro vaqueiro Volta E eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo Que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite Eu vou te procurar Saí pela cidade Pra te encontrar A minha vida Não tem graça Sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva E não quer nem saber Porém na minha escuta Eu amo você Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Eu disse volta Volta pro vaqueiro Volta E eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo Que eu te fiz Volta amor Quando chegar a noite Eu vou te procurar Saí pela cidade Pra te encontrar A minha vida Não tem graça Sem você Minha menina Minha menina Eu sei que tá com raiva E não quer nem saber Marina Me escuta Me escuta Tô com saudade Tô com saudade E volta a ser minha metade Chora coração Bora beber Baço naro Bora Bora Sepressão Versão 2020 Olha o swing Da PP Da PP Da pressão Alô menina Galera Agora o povo voado Panela Tamo chegando É nóis É nóis O swing da PP É sucesso Meu parceiro Adilson Charlles Eu sou da zona rural Moro no interior Ela mora na cidade É filha de doutor Ensino fundamental Eu não tenho também Ela faz a medicina E quer ser o meu bem Faqueiro Sou tudo Princesa Meu mundo Eu estou apaixonado Eu vivo na vida de gado Eu encontrei o amor Menina linda Casa a mais Eu tenho um ranchinho pequeno Mas meu coração é grande Menina linda Casa a mais Eu seja minha vaqueira Meu pequeno diamante Menina linda Casa a mais Eu tenho um ranchinho pequeno Mas meu coração é grande Menina linda A morar Mas eu Seja minha vaqueira Meu pequeno diamante Olha o swing da PP Tá prece a Crição da zona rural Moro no interior Ela mora na cidade É filha de doutor Ensino fundamental Eu não tenho também Ela faz a medicina Ela faz a medicina E quer ser o meu bem Vaqueiro Sou tudo Princesa Meu mundo Eu estou apaixonado Eu vivo na vida de gado Eu encontrei o amor Menina linda Menina linda Eu tenho um ranchinho pequeno Mas meu coração é grande Menina linda Eu tenho um ranchinho pequeno Olha o swing da PP Tá prece a alma Sucessos é vaqueiro estilizado Meu querido Mauro Ganda de São Paulo Eu sei que você não ama mais ninguém Nem que ama Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Amor me faça e sim Amor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Teu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Amolece esse peito, meu bem, me dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Chama que o swing é da gigante, neném Semana pressão versão 2020 Olha meu querido Maciel, Madeira, Madeira, Pará, a melhor de Barras Piauí Em nome de academia, performance Olha meu querido Romildo Olha o swing da bebê da pressão Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Chama no pise Olha o swing da gigante, neném Música Pra um bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede, nem mentiga não Já dei o que tinha que dar, esta relação Acabou 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 E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi Já deu Já foi Valeu É dano que se recebe, isso é problema teu Já foi Já deu Já foi Valeu E é dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi Já deu Já foi Valeu É dano que se recebe, isso é problema teu Já foi Já deu Já foi Valeu Manda pressão Chama no piseiro que ela vem E vem Olha meu parceiro Corujamix Corujamix Pra um bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar essa palhaçada Amor não se pede, nem mentiga não Já dei o que tinha que dar, esta relação Pra um bom entendedor, meia palavra basta Acabou de acabar esta palhaçada Amor não se pede, nem mentiga não Já dei o que tinha que dar, esta relação Acabou 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 É dano que se recebe, então toma o que é teu Já foi Já deu Já foi Valeu E é dano que se recebe, isso é problema teu Já foi Já deu Já foi Valeu Achei que eu tô na bebê Agora meu parceiro Maciel Madeirema de Pará Eita coisa boa, abraça meu querido Adilson, cabelos e artes De vaca brava, simplesmente o moral Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem baixar me deu fama de boi Comprei casa e choval pro bebê Que eu sonhei tanto ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço Eu tô lá E se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça E se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Bora falar de amor, meu povo Isso é pressão da sol 2020 E vem, e vem, e vem Pressão Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá E se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça E se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo E se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar É como diria meu parceiro Gustavo CD Se o vício não matar, a saudade mata Bora meu querido, toda moça do amor fugindo pração no Rio de Janeiro Vem que vem, isso é pressão Brandar que sucedeu, essa moça do amor de Capitão de Campos Vem, e vem, pra ser um sucesso, repertório novo Vale o bagaço da PT, da pressão, da PT, da pressão Abertura